Por tantos lugares eu passei E dos teus milagres ouvi dizer Até que um dia te encontrei Em tua presença descansei Meus sonhos queria alcançar Você me deu forças pra lutar Enquanto as pessoas não acreditavam Você viu o melhor que havia em mim Eu entrego a Ti a minha vida, Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem ter amor Renova meu ser e faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Eu te agradeço, meu Senhor Por Tua bondade e Teu favor Ao entregar Jesus na cruz Pra morrer em meu lugar Num mundo carente de amor Onde existe luta e dor Eu quero ser a Tua voz Levando paz aos corações Entrego a Ti a minha vida, Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Sei que tens o melhor pra mim Entrego a Ti a minha vida, Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova meu ser Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim 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 Obrigado.